Olá a todos, meu nome é Eduardo, eu sou estudante de economia e diretor de comunicação do Infinance, que é a Liga de Mercado Financeiro do INSPER. Boa noite a todos e a todas que estão assistindo. Me chamo Rafael, sou estudante do 15 Mestre de Economia dentro do INSPER e atualmente sou gerente de renda fixa dentro do Infinance. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que hoje é um dia muito especial para a entidade por ter a honra de receber um dos economistas mais ilustres do nosso país, que é doutor pelo MIT, foi um excelente presidente do Banco Central, inclusive foi eleito banqueiro central do ano em 2017 e atualmente é presidente do Conselho Administrativo do QD Suíça, Ilan Goldfein. Ilan, muito obrigado por aceitar o nosso convite, prazer estar aqui com você hoje. Obrigado Eduardo, Rafael, João Vitor, é um prazer estar aqui em finance organizando, acho muito legal essas organizações, acho que acrescenta bastante para os alunos. Entendo, foi pedido que eu fale aqui um tempinho sobre a minha carreira, sobre as questões que eu passei e depois abrem para perguntas de vocês, de quem quiser a gente responde. Então, eu vou começar contando um pouco da minha carreira e as questões que foram sendo levantadas ao longo do tempo. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado em economia, então sou bem chatinho, não mudei de lugar nenhum. Então, eu fiz mais, eu mudei da UFRJ em educação, depois eu fiz mestrado na PUC e finalmente eu fiz o doutorado no MIT. Então, vamos começar com a graduação, a graduação em laterais da UFRJ. E a verdade é que outro dia eu fui lá, eu tive uma banca de professor, de aceitar um professor para ver se ele ganhava titular. E eu tive também algumas palestras lá que me convidaram para ser. E acho que não mudou muito o tom da graduação. Hoje em dia, a gente tem na graduação, eu diria, dois tipos de formas de ver o mundo. Vulgalmente, as pessoas chamam de heterodoxos e ortodoxos. Mas é uma visão, digamos, de economia, onde você, de um lado, acredita em uma economia onde os dados falam por si, ou seja, na parte de uso aplicada. É uma economia que quer ver os dados falarem, menos um pouco a leitura dos clássicos. Eu lembro que na UFRJ eu li Marx, eu li Kaletsky, eu li Keynes no jornal. Outro dia, o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, disse que ele leu três vezes o Keynes no original. Fiquei com pena, basta uma, já está bom. Eu li uma vez, estava bom demais. E aí, quando você vai numa... Quando eu fui para a PUC, eu lembro que a minha turma... Minha turma é uma turma legal na UFRJ, só que a maioria da turminha que a gente estudava junto, a gente ia, se encontrava nas caras das pessoas, estudava em grupo, etc. Tinha um paraguaio que veio estudar com a gente na UFRJ, o Juan, e ele tinha um apartamento que os pais dele tinham alugado aqui. Então, a gente ia para lá, virava à noite estudando, etc. E a gente tinha um apartamento sozinho na época, então a gente ia para lá. E eu lembro que terminou a graduação, a turminha lá, a gente estudava juntos e tal. E eu fui um dos poucos que resolvi estudar fora do mestrado da UFRJ, ou seja, ao invés de continuar no Instituto de Economia, onde eles estavam estudando as coisas industriais, desenvolvimento, como é que você fazia a política industrial. E eu resolvi ir estudar na PUC. Eu lembro, na época, aliás, parte desse grupo é o próprio Marcos, Marcos de Bora, do nosso grupo da UFRJ. Ele é monitor de Marcos, eu não conheço, mas ele é monitor de Marcos, do capital. Quando eu fui para a PUC, ele disse, olha, você está virando casaca, você está mudando aqui, indo para o pessoal lá da PUC, os ortodoxos, etc. Na verdade, na época, os ortodoxos eram da Fundação Getúlio Vargas, Maio Henrique Simons, etc. Porque, para mim, eram pessoas aplicadas, que estavam tentando desenhar os planos econômicos. O plano cruzado era errado, mas depois tinham outros planos. Aí tinham as propostas do plano Laida, que, no final, acabou sendo usado como algo inicial para o plano real, que acabou dando certo. Então, eu me apaixonei um pouco pela economia aplicada, que é algo que eu queria. Então, algo assim para vocês pensarem, é um pouco, se você quer ter uma economia onde você se dedica mais às questões teóricas, que têm o seu papel, o importante é fazer com rigor, ou seja, na economia a gente faz com modelagem, tentando tudo ser uma coisa que é consistente, rompendo um pouco com o passado, onde a narrativa, onde você vai contando uma história, e essa história que vira algo... Na economia hoje, você pode ter uma economia aplicada, para onde eu quis ir, quando eu fui para a PUC, ou você pode tentar algo teórico, mas desde que seja algo rigoroso, que tenha algo que você possa ver as conexões, as restrições, que tenham uma coisa coerente de si. Porque contar uma história é sempre mais fácil, mas contar uma história cujas equações combinem é sempre mais difícil. Na PUC eu fui lá, acho que foi sempre algo muito interessante, e o que me atraía é que tinha muita proximidade com a economia que se fazia no resto do mundo. Então, as pessoas que estavam chegando, de doutorado exterior, que usavam os últimos papers, que usavam os livros, era o tempo todo com uma ligação com o que mais estava, digamos, no limite do conhecimento. Isso me atraía, eu queria saber. Uma das coisas que me atraía também é que, dado isso, você fazer o mestrado na PUC é algo que podia ser um passo para depois fazer um doutorado. Você começava a estudar os autores lá fora, os papers, as pessoas que acabavam de voltar, e, indo relativamente bem, você podia aplicar lá para fora e tentar ver se você ia para os melhores doutorados do mundo. Alguém poderia perguntar mas por que você fez economia na FJ, economia na PUC, e depois quis fazer mais economia? Porque eu fui estudando e fui percebendo que é algo que eu precisava saber mais. Eu terminei a FJ achando que estava me faltando modelagem, estava me faltando análise empírica. Acabei a PUC com um pouco mais de bagagem, mas não me achava preparado ainda como especialista para tentar entender mesmo e achei que era necessário ir para o doutorado. Nenhum desses mestrados não foi fácil na PUC. No primeiro ano, muito estudo, as pessoas viravam à noite tentando passar as matérias iniciais, mas depois a coisa anda, você tem o período da tese, a tese você faz como orientador. Eu tive o orientador na PUC, o Dionísio Dias Carneiro, que infelizmente não está mais conosco, mas ele me ajudou muito na época. O meu primeiro artigo publicado foi na época do Plano Collor. O Plano Collor congelou uma poupança na época e a gente pensou como é que era possível ter um mercado secundário para essa poupança congelada, qual o preço. Então, essas eram questões muito objetivas, muito do dia a dia e tentando resolver. Então, eu sempre tinha um lado, um pé no estudo para ter o conhecimento e um pé também na prática, que é algo que resolveu o problema que estava acontecendo. Foi na PUC que eu comecei a pensar em política monetária. A política monetária é o que os bancos centrais fazem. Eles decidem a taxa de juros porque eles têm um objetivo. Em geral, o objetivo é controlar a inflação. Eles têm um instrumento, que é a taxa de juros, e um objetivo, que é a inflação. E os bancos centrais se tornarem independentes desde 1991, com a Nova Zelândia, para fazer exatamente esse papel. E eu, na PUC, comecei a não só estudar os planos de estabilização, como é que fazia os planos para congelar, congelava preço, como é que estabilizava a hiperinflação, como é que controlava a inflação, mas também estava interessado na política monetária, como é que determina a taxa de juros, como é que funciona o mercado financeiro. Vocês aqui do InFinance pensam muito no mercado financeiro. Eu, na época, estava pensando também. Mas eu tinha um lado que, ao mesmo tempo, pensava nas instituições financeiras, nos bancos, mas também pensava no Banco Central. Como é que ele fazia controlar os juros? Quem é que comprava e vendia os títulos? Como é que é o mecanismo? Quem é os dealers? Os dealers são os bancos que podem operar o mercado junto com o Banco Central, comprando os títulos, vendendo os títulos. Então, comecei a me interessar. E aí, já nessa época, eu achei que isso ia ser um lugar legal. Ao mesmo tempo de interesse, claro, no mercado financeiro, porque, como hoje, na época, os economistas se formavam e iam trabalhar no mercado financeiro. hoje, até, tem muita gente que vai e entra em uma startup, tem uma ideia, empreendedor, tem essas questões aí das big techs, dos grandes acumulamiais de conhecimento, mas muita gente, de fato, ia para o mercado financeiro. E eu tinha esse lado, olhava, meus amigos rindo, etc. E, no outro lado, eu queria saber mais. Eu queria, achava que não estava preparado. E tinha esse lado de gostar do setor público, do regulador. Como é que ele faz? Como é que ele fixa o juro mesmo? Ele compra e vende? E, se tiver muita gente, como é que ele faz? Eu comecei a me interessar na taxa de juros, na inflação, enfim. Já estava nessa minha época. Já nessa época, mas demorou bastante, porque eu fiz um application, application que você manda o teu currículo, faz as provas, tentando ir para os Estados Unidos. É uma decisão que não é fácil. Então, muitos de vocês devem estar ansiosos, para já começar a trabalhar, fazer o estágio logo, começar a trabalhar, ganhar seu dinheiro. E, quando você vai para o mestrado, você adia um pouco essa decisão, porque você trabalha dando aula de menino. Por exemplo, eu era o professor na PUC, eu dava aula na redação, mas eu era aluno de mestrado. Ganhava uma PUC. Olha, tinha uma bolsa, na época tinha a bolsa, bastante bolsa da Capra, sendo pequena, mas era isso. Então, eu não fui no mercado logo, eu adiei um pouco, e a grande decisão, claro, foi ir para os Estados Unidos, onde acabei passando para os melhores doutorados, Princeton, MIT e outros, e acabei indo para o MIT. E é uma decisão difícil, porque você tem mais quatro anos, no meu caso foi quatro anos, mas, hoje em dia, é cinco anos no mínimo. Então, você fica esperando cinco anos, ou seja, já fiz de graduação, já fiz mestrado, mas, cinco anos, eu terminei, eu terminei o meu doutorado, em 95, eu tinha 29 anos, ou seja, a ansiedade ia para o céu, todo mundo, meus amigos, trabalhavam, já estavam lá. Mas, eu estava formado, e começando a carreira, meu primeiro emprego foi como professor. Agora, é o emprego mesmo, não é aluno que dá aula, porque, como aluno, eu dei aula, eu dei aula na graduação, lá no MIT, eu dei aula na Sloan School, que é o MBA, então, eu entrava lá e pegava os MBAs, e o que são os MBAs? É o curso de mestrado aplicado de quem trabalha e parava um pouco para fazer dois anos de um curso. E eu ia lá, dava aula para eles, então, é interessante, é divertido, e tal. Para quem tinha acabado o doutorado, era relativamente fácil, porque a matéria é muito mais mastigada, menos técnica, no doutorado, você tem muita matemática, assim mesmo. Então, toda discussão, na época, que eu tinha no doutorado, era sobre, adivinhe, dívida pública, taxa de câmbio, política monetária. Então, eu sempre puxei para esse lado, sempre puxei. E eu me aproximei dos professores que eram mais aplicados. Então, dois professores em particular, lá no MIT, ou seja, eu já estava numa turma fora do Brasil, em geral, tinha um brasileiro, um chileno, um escano, um espanhol, cinco ou seis americanos, alguns franceses, ou seja, uma turma de 30 pessoas, bem diversificado. E eu me aproximei das pessoas mais aplicadas. Na época, o Rudiger Dormus, que é um especialista em taxa de câmbio, hoje em dia é conhecido como o Dormus do Overshooting, ou seja, aquele que dizia para a gente onde é que vai o câmbio. E, na verdade, hoje tem muito pouca gente que modela o câmbio muito bem. Mas o Dormus, que é o professor que virou meu orientador, ele tinha um modelo que dizia, olha, dado que no mercado em câmbio é no mercado de ativos, o mercado de ativos se mexe muito mais rápido que o mercado de bens, pode acontecer do câmbio ser muito mais volátil do que os fundamentos indicam. o câmbio, a taxa de câmbio real, dólar, euro, dólar, dólar, peso, qualquer uma dessas taxas de câmbio tem que equilibrar o setor externo da economia, quantos dólares entram, quantos dólares saem, mas é equilibrado. Mas também tem que equilibrar a economia como um todo. Você tem que estar em pleno emprego. Então, se você tem um câmbio depreciado, muita gente exporta, isso aumenta a demanda, isso tem que ter equilíbrio interno, isso tem que ter equilíbrio externo, que é a balança de pagamentos que está equilibrada. Então, ele conseguiu dizer, olha, a taxa de câmbio tem essas duas funções e o câmbio acaba sendo muito mais volátil. Quando você olha esses dias de hoje, você olha o real que vai para R$5,50, volta para R$5, tem gente que diz que vai para R$6,00, o real, muita gente do mercado financeiro hoje especula que o real está muito barato, ele tem que ir de volta para R$4,00. Então, tem uma discussão, mas, na verdade, vou dizer uma coisa para vocês, é muito difícil modelar o câmbio. Tem grandes papers que dizem que é quase que o round of work, ou seja, o melhor previsor do câmbio amanhã é o câmbio hoje. As pessoas que dizem que sabem alguma coisa, na verdade, não sabem muito. E todo mundo acha que sabe, que é nem jogo de futebol. Todo mundo tem o papite, vai lá, toma o chopp, sabe o que vai acontecer. Em geral, você toma o chopp depois do jogo, porque aí você é um gênio, o que tinha que fazer, etc. A mesma coisa com o câmbio, todo mundo tem opinião. Outro dia, fui com minha mãe no banco, para fazer a mesma conta. e ela estava me dizendo que um dia que ia o câmbio. Eu falei, seu mãe, é isso mesmo? Você tem opinião sobre o câmbio, você também? Não, porque eu acho que vai dar tudo certo. Aí eu nem discuti, falei, tá bom, se até minha mãe tem opinião sobre o câmbio, realmente, câmbio todo mundo tem. E o Dormus, era um especialista no câmbio, ele ia para os países emergentes e dizia, essa moeda não vai aguentar, vai depreciar, porque é a época do câmbio fixo. todo mundo tinha o câmbio fixo. O que aconteceu com os câmbios fixos? Crise do México, crise da Rússia, crise da Ásia, crise do Brasil, um a um, os países não aguentavam o câmbio, tinham que desvalorizar, e o que acontecia com o câmbio, começava a flutuar, e o problema do câmbio flutuar é que ele flutua muito. E aí você tem que aguentar toda essa volatilidade sobre o câmbio. Mas também eu me aproximei de um outro orientador, o Stanley, Stanley Fischer. Stanley Fischer, ele foi o economista-chefe do Banco Mundial, depois ele foi o número 2 do FMI, ele é americano, na verdade ele é de Zâmbia, mas ele se naturalizou americano quando ele migrou para os Estados Unidos. E como americano, ele não podia ser o número 1, porque no FMI o número 1 é sempre o europeu, e o número 2 é sempre o americano. Então você tem o Checab de Su, você tem aquele francês que acabou virando filme lá por assédio sexual, então tem um monte de francês, hoje você tem uma bulga, e o segundo é sempre o americano. E ele é a pessoa que lidava com a prática, ele alasterizava os países, ele dava dinheiro da FMI em troca de planos de estabilização, então eu me aproximei muito dele, a gente fez uma tese, ele orientou a tese, ele fala muito de como controlar a inflação. Há pouco tempo atrás, não sei se vocês viram, eu tenho visto hoje do professor Pastor que citou o Stanley Fischer, porque perguntaram para ele, o que você acha da independência do Banco Central? Ele falou, olha, acho muito bom o Banco Central, na verdade, o Banco Central já tinha independência de instrumento. Quem leu o Stanley Fischer, ou seja, o autor, ele dizia que o Banco Central do Brasil, ele tinha uma meta, quem decide a meta é o governo, a meta é 3,75, é 4, mas ele tinha toda a liberdade de instrumento, de subir os juros, de baixar os juros, de usar o instrumento como ele convinha para poder controlar a inflação. do objetivo é dado pelo governo, mas é uma liberdade de instrumento. E o Stanley Fischer escreveu um artigo onde ele dizia independência de instrumentos e independência de objetivos. Hoje em dia, a maioria dos países tem, na verdade, independência de instrumento. Os bancos centrais dificilmente podem decidir eu quero ter inflação de 10%, eu quero ter uma deflação. Eles têm uma certa liberdade de decidir o caminho. Mas todo mundo tem uma meta, às vezes a meta é de médio prazo. Então, o Fischer, o Stanley Fischer fez isso. Eu me formei, dei aula na Brandeis University, é uma universidade lá em Massachusetts, perto de Boston. Eu fazia parte da faculdade, dos professores da faculdade. É o Instituto de International Finance, então tinha a ver com finanças, ou seja, eu sempre guardei esse gosto pelas finanças. Mas tinha lá um marco de internacional que eu dava aula. Quando deu um ano, um ano e meio que eu estava dando aula, o Stanley Fischer mudou. E foi a época que ele assumiu lá no FMI e ele me chamou que eles estavam criando um novo departamento de mercados emergentes. estava começando a pensar como é que a gente lida com o problema de mercados emergentes, a volatilidade, isso tudo. E eu fui trabalhar lá, eu escrevi muito paper, porque no primeiro ano eu fiz muito paper sobre emergência e tal, mas em algum momento eu fui convocado, que nem um exército, você é convocado e dizer agora que você já escreveu paper, fez as suas situações, as suas econometrias, agora você vai para a Ásia. Mas a Ásia, eu sou do Brasil? Não, a gente precisa de alguém na Ásia. Eu falei, tá bom, mas não se preocupa, a Ásia é muito calma, não é que nem aquela tira que dá crise, que não paga dívida, que dá calote, que o câmbio estoura, na Ásia é tudo muito certinho. Isso é em 1997. A crise da Ásia explodiu, dois meses depois, eu estava lá em Jakarta, na Indonésia, tentando resolver o problema, era parte do FMI tentando dizer para eles o que fazer, aí o presidente caiu, aí todo mundo tirou dinheiro da Indonésia, medo de revolução, a classe alta lá na Indonésia era os chineses, os chineses eram discriminados pela grande massa da população, eles pegaram dinheiro, fugiram, os bancos quebraram, foi uma crise da Ásia realmente muito dura, mas foi uma experiência inacreditável, poder na prática ver como funcionam vários países. Então, nessa época, eu continuava um lado acadêmico, eu escrevia os papers, eu publicava nos journals, não só aquela revista especializada, eu escrevia paper, eu botava os papers no... Que nem hoje tem rede social, tinha uma coisa que a gente mandava, então, eu era um dos que fazia muito esforço para escrever, e até hoje, quando você vê o número de citações, você vai ver que as minhas citações são bem altas, muito por causa dessa primeira fase da minha carreira, onde eu escrevi muito e mandei. Mas eu tinha esse lado prático de olhar um país, de modelar, de qual vai ser a meta, qual vai ser o déficit, qual vai ser o programa, o que vai intervir, vai intervir no mercado cambial, não vai, vai flutuar, não vai. Então, isso sempre me acompanhou, desde doutorado até o FMI. Lá no final do... em 99, eu já estava lá, trabalhando no FMI, mas aí o pessoal no Brasil da PUC, tinha gente que tinha ido para o Banco Central, Gustavo Franco, Chico Lopes, tinha uma turma que tinha ido no Banco Central como diretor, como presidente, e eles me convidaram para voltar para o Brasil para trabalhar como diretor. Você sabe que no Banco Central você tem que fazer concurso, mas a diretoria pode vir de fora, tanto o presidente como os diretores. E esse é o convite que eu recebi para participar. Infelizmente, no primeiro convite, acabou não acontecendo, teve mudança do regime cambial, a pessoa que me convidou acabou saindo, e eu resolvi, então, voltar para o Brasil, já tinha decidido que iria para o Banco Central, mas resolvi voltar para o Brasil para onde? Lembre que sempre tinha algumas pernas, academia, coisa prática, finanças, etc. E setor público, Banco Central. Como o Banco Central acabou não surgindo, porque acabou mudando, a pessoa que me convidou saiu, eu acabei indo para a PUC. Lembra que eu fui aluno? Eu voltei como professor. E aí comecei a dar aula no mestrado, depois a aula no doutorado. Passei dez anos dando aula na PUC de doutorado e mestrado, macroeconomia, finanças internacionais. E eu fazia isso ao mesmo tempo em que eu tinha algo do lado mais prático. Então, nessa época, eu já estava começando a ficar mais ansioso, querendo trabalhar. Então, eu fazia uma consultoria na Galanto. Galanto é uma consultoria junto com o Dionísio Carneiro. Então, a gente fazia consultoria para vários bancos, dava palestra e dava aula ao mesmo tempo. Então, tinha esses dois lados. Quando deu 2000, anos 2000, já era a época do regime de metas de inflação. O regime de metas de inflação é um regime onde você controla, você tem uma meta de inflação, e é isso que você olha. E você tem a taxa de uso para obter essa inflação antes do regime de metas. Você controlava a quantidade de dinheiro na economia e queria que essa quantidade de dinheiro controlasse a inflação. Só que acontecia, a relação entre a quantidade de dinheiro e a inflação começou a ficar muito tênue. se a gente controlava a quantidade de dinheiro e a inflação continuava subindo. Até que concluíram que era melhor controlar diretamente a taxa de juros, diretamente para a inflação. Armínio Fraga foi o presidente do Banco Central em 2000, que introduziu o regime de metas de inflação e me convidou para ser diretor do Banco Central. Eu fui ser diretor do Banco Central aos 34 anos de idade, que é uma idade relativamente jovem para ser diretor. eu provavelmente fui um dos diretores mais novos do Banco Central. Depois, quando eu fui presidente, convoquei um diretor novo também, que é o Tiago Berriel, tinha 35, alguma coisa assim. Então, eu fui reproduzir isso um pouco depois. Mas eu fui diretor de política econômica, cujo papel qual é? É o acadêmico dentro do Banco Central. É o que olha o modelo, vê onde é que vai a inflação e faz um diagnóstico e apresenta para o Copom. Eu acho que, às vezes, em São Tom, muitos de vocês já sabem conhecem o Copom. O Copom é a diretoria do Banco Central, que se reúne a cada 45 dias para decidir para um dia que deixa a Selic. Selic é a taxa básica. Então, eu era o diretor que mostrava os modelos, mostrava a projeção de inflação e decidia propor para o Copom qual é a taxa de juros que a gente achava mais adequada. E aí, depois, entrava a discussão de cada um desse dia final. Para vocês, estudantes de economia, de administração, vocês estão vendo que eu tive que utilizar os modelos, os estudos que eu fiz, a econometria ou a estatística para poder trabalhar onde eu queria de uma forma eficiente. Eu era alguém que, na prática, seja no Banco Central, no setor público ou como consultor ou como professor, sempre tive que usar o que eu aprendi. Saí do Banco Central e aí a última perna que eu vou colocar é que eu fui trabalhar no setor privado. Trabalhei no hedge fund Gávea investimentos. Armínio era o presidente, ele saiu, eu fiquei um tempo mais na transição do Armínio para o Meirelles, era o diretor que eu fiz essa transição, fiquei mais tempo. Mas, quando eu saí, ele me falou que me convidou que ia trabalhar comigo. Fui trabalhar no Gávea. Depois de alguns anos, o que eu fiz? Contei minha própria hedge fund nesse ano. Depois desse ano, eu fui convidado pelo Itaú, parceiro economista-chefe do Itaú. quando Itaú e Banco se juntaram, veio economista-chefe. Hoje eu estou como presidente do conselho do Credit Suisse, onde eu lido com clientes, eu ajudo todo mundo a navegar essa conjuntura, porque na minha segunda passagem do Banco Central, e aí eu vou terminar, já são seis e meia, eu fui para o Banco Central como presidente. Entre diretor e presidente passaram treze anos. Eu passei treze anos trabalhando no setor privado, eu nem imaginava que ia voltar, e aí, quando o Meles assumiu o Ministério da Fazenda, e estava o presidente precisando do presidente, me convidaram, e aí, de 2016 a 2019, que eu tive no Banco Central, eu tive a sorte de fazer duas coisas importantes. Uma é mudar o regime de juros no Brasil. Os juros que eram os juros mais altos do mundo, o Brasil hoje tem os juros no dia normal. Eu até acho que hoje os juros estão mais baixos do que vão ficar. 2% é muito baixo numa inflação de 4,5%, mas vai acabar subindo. Mas não é 10%, 20%, quando ela sumiu, estava em 14,25%. Mudou esse regime e tive a felicidade de acompanhar essa mudança. E a segunda coisa que a gente colocou foi a agenda BC+, uma agenda para aumentar a inclusão, trazer as fintechs, aumentar a competição, ter projetos, todos esses projetos a gente começou e a coisa andou tão bem que até hoje o Banco Central continua com uma agenda definida, hoje não se chama BC+, hoje se chama agenda BC hashtag, mas é uma agenda do Banco Central moderna que continua. Então, para vocês, eu só quero finalizar dizendo três pernas, setor público, no meu caso, Banco Central, setor privado, no meu caso, ligado a finanças, a bancos, a mercado financeiro, e a última perna é o acadêmico, eu dei aula dez anos na PUC, dei aula em Brandeis, eu até hoje tenho esse lado acadêmico também. Então, é isso, acho que eu gastei já a minha meia hora aqui, dá bom abrir para perguntas. tá? Sheila, muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história, essa sua experiência enorme para todo mundo que está assistindo, acho que aqui todos são grandes admiradores do seu trabalho, e para começar a sessão de perguntas, eu acho que nada melhor do que a primeira pergunta ser algo um pouco mais sobre a trajetória, um pouco mais carreira, e considerando a sua história em si, com a atuação decisiva na academia, no setor público e no setor privado, a pergunta seria quais os pontos que você mais destacaria para nós estudantes que temos interesse de seguir a mesma trilha que você seguiu? Bom, eu diria o seguinte, eu passei muitos anos preocupado de eu não estar trabalhando e ganhando dinheiro. Aí eu estava na área de ação, poxa, será que eu tenho que arrumar um estágio que pague melhor? Quando eu fui para o mestrado, eu falei, bom, aí o meu colega já estava lá sendo efetivado, no banco, A, o banco B, o banco C, aí ele ganhava o primeiro salário, o primeiro bônus, eu sei lá, vai ficar em cima. Estou perdendo tempo. Então, a minha primeira recomendação é perseverança, mas paciência também. Vocês vão ter tempo, aproveita o período que vocês estão aí na faculdade, estuda, dá uma olhada nos cursos, troca ideia, não se preocupa tanto em já, você vai acabar fazendo estágio, você vai acabar trabalhando. Eu acho que a gente não pode minimizar a importância do que você vai estudar. Muitas vezes, você vai olhar alguma coisa, sei lá, vai pegar curso de microeconomia, vai pensar assim, o que serve isso? Serve-se. Muita coisa que a gente está olhando nos projetos do Banco Central, que a gente colocava, a gente precisava saber muita coisa de micro. Os incentivos, hoje, como é que você coloca, tudo isso é muito relevante. Então, eu diria, primeiro, alto lá, tenha paciência, o mundo não vai acabar. O segundo, eu diria, é não desistir. Então, se você tem um objetivo, você vai conseguir. Você vai conseguir. se você desistir muito, se você souber o que você quiser. Então, eu contei, não sei se vocês repararam, mas quando eu falei que eu saí da graduação e fui fazer a gestão na PUC, eu já comecei a pensar em Banco Central. Talvez eu não tivesse a consciência de dizer assim, não, eu quero trabalhar no Banco Central e muito menos pensar em ser o presidente do Banco Central. Mas, já lá no mestrado, eu achava a graça de, poxa, ter alguém que regulava os bancos. você está perto dos bancos, está perto do mercado financeiro e você está fazendo coisas úteis para o Brasil de uma forma geral. Então, a segunda recomendação, a primeira recomendação é paciência. Não estraga tudo no primeiro, na primeira, segundo é perseverança. Pensa no dia que você quer ir e vai até o final sem parar, tá? Segundo ponto que é relevante, eu só vou dar um exemplo, eu, em algum momento, eu mudei de lado, eu fiquei imperador, né? Então, eu comecei a lidar com, contratar estagiários, depois contratar economistas. Hoje em dia, eu contrato economistas-chefes e os chefes dos chefes, tá? Mas, mas eu já lidei com muitos estagiários e tal, eu já tive muita gente, então, por exemplo, no Itaú, eu tive gente que depois de três meses falou para mim, entrou, trabalhou, era uma pessoa ótima, depois de três meses ele me chamou e falou, olha, eu preciso dizer uma coisa importante, quem foi? Eu estou aqui, já estou três meses aqui, eu acho que já passei uma etapa importante da minha vida, essa experiência que eu passei, eu quero experimentar coisas novas. Eu olhava, três meses para mim, é nada, calma aí, se você sair três meses você não vai aprender o suficiente, então, dá um tempo, três meses é muito, um ano é muito, segunda é onda, fazer um mestrado dois anos ou três anos, não é muito tempo, perseverança, olha para frente, se você investir em você, você vai chegar mais longe. Perfeito, Willen, muito obrigado por compartilhar com a gente um pouco do jeito de toda a sua sabedoria, eu tinha uma pergunta aqui também agora tratando um pouco mais sobre a conjuntura macro que a gente está e a gente tem juros muito baixos, se fala muito sobre dominância fiscal e o que eu gostaria de te perguntar é se no caso de canais de transmissão como os ativos, o câmbio e os acomodities continuarem em alta, se você acredita que existe o risco de a inflação entrar numa trajetória um pouco mais alarmante ou se você acredita que tudo isso já está embutido no balanço de riscos do âmbito central hoje em dia? Olha, a inflação ela leva em conta quando você tenta modelar e projetar você tenta levar em consideração todas as informações então quem está sentado lá hoje hoje você tem o diretor de política econômica o Fábio Cantu que é um pessoal onde vocês podem ter interagido com ele mas hoje ele está lá eles levam em conta que as comodidades estão subindo claro que eles vão levar em consideração o câmbio está subindo eles vão levar em consideração a atividade no mundo está diferente eles vão levar em consideração inclusive algumas dessas coisas você modela você coloca na equação você roda o modelo você vê o que vai dar a inflação você tem ele explicitamente você acomoda com o dobro olha o que acontece se o câmbio depensar muito olha o que acontece então você já tem isso bem especificado outras coisas é mais difícil então por exemplo você me perguntou sobre dominância fiscal dominância fiscal eu quero aqui um pouco dividir porque a gente usa muitas palavras que as pessoas não entendem então deixa eu dividir aqui para todo mundo está na mesma página o fiscal são as contas públicas se um país ele é responsável com as contas públicas não gasta além da conta a dívida não sobe muito isso acaba tendo um impacto ao longo do tempo às vezes nem é imediato ao longo do tempo que ajuda a inflação e se a inflação cai os juros do Banco Central também vai ser menor e com os juros os menores as pessoas vão poder tomar emprestado para investir tomar emprestado para comprar uma casa isso vai estimular a economia então você tem as contas públicas em ordem ajuda a política monetária e portanto ajuda a economia no final das contas isso é o importância do fiscal e respondendo aqui para você é relevante agora dominância fiscal é o segundo passo é onde a incerteza fiscal onde o problema da dívida é de tamanho que a política monetária acaba tendo o seu papel comprometido você tenta controlar a inflação não consegue ou seja do um lado tem um gastador e você do outro lado tem que segurar botar o freio não consegue é que nem está dirigindo e tem alguém pisando no acelerador e você pisando no freio o carro não vai entender para que lado vai você tem que fazer você tem que falar ó meu amigo tio perto do acelerador quem está dirigindo sou eu você vai ter que de alguma forma controlar os dois os dois pés então é no momento o Brasil está num momento de commodities subindo a inflação está subindo está indo para quatro e meio quatro quatro e meio não é nenhuma coisa explosiva não vão voltar quatro e meio ao ano não é nenhuma catástrofe só que significa uma coisa muito importante a taxa de juros vai subindo não vai ter nenhuma explosão mas vai e não acredito na dominância fiscal eu acredito no risco fiscal e que a política monetária política tem que se equilibrar mas eu quis traduzir porque eu sempre que escrevo às vezes eu escrevia muito no jornal você tem que mostrar você tem que mostrar para a sua esposa dizer olha lê aqui minha esposa é psicóloga lê aqui e diz para mim você está entendendo dominância fiscal então está bom então dá para usar perfeito muito obrigado aproveitando esse gancho Ilan agora uma pergunta um pouco mais ligada à macroeconomia internacional eu gostaria um pouco de saber um pouco da sua perspectiva sobre o possível impacto da abertura dos treinadores americanos na política monetária do Banco Central olha tem uma equação ou seja tem uma relação entre taxa de juros no mundo e taxa no Brasil muita gente pode achar que não tem nada a ver ou ah lá no mundo mas tem a ver por que tem a ver muita gente pode querer investir no Brasil ou no exterior e se a taxa de juros lá estiver muito mais alta ele pode ser incentivado pela taxa de juros a investir lá e não investir aqui então quando os juros estão muito menos estão muito longe isso acaba afetando no regime de câmbio flutuante quando os juros aqui estão mais baixos das duas vão ou o juros vai ter que voltar a subir ou o câmbio se deprecia porque se está muito baixo aqui as pessoas mandam o dinheiro para fora quando as pessoas mandam o dinheiro para fora o que elas fazem? elas compram o dólar e quando compram o dólar o preço do dólar sobe então a taxa de juros lá fora tem muito a ver com a taxa de juros aqui dentro ou com a taxa de câmbio agora a tua pergunta está subindo o juros lá fora afeta? claro que afeta se nada acontecer e os juros lá fora subirem das duas uma ou o nosso juros vai ter que acompanhar e eu acho que vai subir ou o câmbio tem que depreciar então tem a ver é claro que você pode ter outra questão que é por exemplo a gente fazer um monte de reforma o Brasil ficar muito melhor e para a mesma taxa de juros a gente for muito mais atrativo pô esse país é tão bom que esse juros baixo está valendo infelizmente vocês viram de quinta-feira para cá na verdade a gente andou para o outro lado deu muita confusão e eu acho que você vai ter que pagar mais juros e não menos juros para ter aí o mesmo investidor Obrigado Perfeito Daí eu tenho uma pergunta também aqui um pouco mais voltada para o âmbito regulatório como você comentou no começo da transmissão em 2016 foi criada a Agenda ABC+, que visava a democratização e desenvolvimento do mercado financeiro e passados alguns anos agora ela já foi redesenhada foi ampliada e o Open Banking está no seu processo de implementação o que eu gostaria de te perguntar em relação a isso como você avalia eventuais melhorias nos canais de transmissão de política monetária principalmente via crédito e se você acha que esse projeto pode implicar quebras de barreiras de entrada para as instituições do setor Olha toda a Agenda ABC+, é uma agenda que tentava fazer o que projetos que visassem reduzir os custos de todo mundo facilitar a competição os juros muito altos no Brasil muita gente preocupada a gente quer que o SPED caia ou seja as taxas que as pessoas tomam emprestado no banco você quer taxas menores então você quer que tenha competição você quer que tenha menos custo menos toda essa parte reduzir bastante então a Agenda ABC+, fez isso vamos reduzir como um só vamos tentar reduzir custos administrativos e também vamos tentar melhorar a competição por exemplo Open Banking se eu colocar de novo vou traduzir o nosso o que significa Open Banking o Open Banking é literalmente você sabe em inglês literalmente significa bancos abertos mas na verdade quer dizer outra coisa quer dizer o seguinte os dados das pessoas tem que estar abertos para a pessoa levar para onde quiser então por exemplo vamos supor que você você é o cliente de um banco e você sempre pagou as coisas em dia e você nunca atrasou um dia nunca pegou e entrou no cheque especial nunca ficou no negativo então o banco sabe que você é um cliente bom sabe que pode confiar em você provavelmente quando te prestar é capaz de prestar com um juros mais baixo se você quer mudar para outro banco você diz bom eu quero mudar para outro banco mas eu quero que o outro banco saiba do meu histórico saiba que eu sou bom bom pagador só que antes desse projeto de Open Banking não havia nada que obrigasse um banco a transferir o histórico de um banco para outro o Open Banking ele diz o seguinte olha todo mundo tem que dividir as informações quem é dono da informação é o Eduardo o Rafael são vocês se você quiser levar o teu histórico de um banco grande para um banco pequeno de um banco grande para uma fintech é problema seu você vai levar é portabilidade você vai poder levar com o histórico e essa é a ideia de Open Banking e isso se imagina que melhor para a competição porque muita gente que é tinha barreira de entrada você tinha que ter muito histórico um truck record enorme anos de experiência você vai conseguir uma pessoa ter alguém muito bem-cedido empreendedor consegue atrair gente com histórico porque não há barreiras para a informação então isso foi a agenda muito mais ampla do que o Open Banking na agenda tinha pagamento instantâneo o Pix todos vocês já usam o Pix eu sei que meus filhos usam o Pix o tempo todo vocês usam o Pix outro dia eu vi alguém usando o Pix para mandar incomodar a namorada também nunca imaginei que alguém ia usar isso para incomodar o namorado o namorado ficar mandando só para ir dar um centavo só para irritar acho que ninguém pensou nisso aliás não se deixa eles pensarem como resolvem isso mas eu estou vendo todo mundo usando barato qualquer hora do dia isso é uma agenda depois outra coisa da agenda é a Banco Central Independente que vocês comentaram então essa agenda está andando e é o lado digamos bom da economia brasileira como a instituição está ficando moderna as coisas estão acontecendo é o lado digamos bom eu acho que isso atrai pessoas como vocês que estão vendo o mercado financeiro borbulhando gente nova banco novo fintech novo gente atrando isso é que já é o crescimento se tudo fosse igual ao que a gente está vendo no mercado financeiro todos os setores estariam atraindo e a economia estaria crescendo muito mais esse tema que se tratou da independência do Banco Central minha pergunta é em função da mudança do Senado da responsabilidade do BC e considerando ainda assim a independência de fato se ela fosse aprovada o que você faria e se você faria na verdade alguma coisa de diferente no seu tempo na presidência em relação ao Banco Central independente eu não faria nada diferente porque nós tínhamos uma independência de verdade é o que a gente chama independência de facto de fato não estava na lei mas a gente tinha então a gente tomava a decisão que a gente queria a gente tentava fazer o melhor que a gente podia sem nenhuma interferência política sem nenhuma então a gente já fazia isso agora virou lei então você vai me perguntar mas por que por que é importante virar lei uma coisa que você já fazia porque existia alguns momentos que a lei é importante eu vou dar um exemplo só vou dar um só nas eleições de 2018 ia mudar o governo ia entrar ou o candidato do PT ou o candidato Bolsonaro e as pessoas pensavam tudo bem tem lá o presidente do Banco Central o Irland ele está fazendo um bom trabalho a inflação está baixa o Junto está baixa mas vai mudar tudo o que eles vão fazer e aí a gente falava assim olha não vai mudar não acho que a coisa vai continuar mas a gente podia dizer o que podia o que o presidente quando entrasse podia escolher outra pessoa nessa nova lei não vai acontecer o presidente que entra da república que entra só vai escolher o presidente do Banco Central quando estiver no meio do mandato ou seja não vai ter dúvida de que o Banco Central vai mudar junto com a política isso não vai mais acontecer isso dá uma estabilidade e uma garantia no meu caso não aconteceu no meu caso na verdade foi até pedido para eu ficar depois do depois do quando eu estou no governo eu quis eu quis um pouquinho de recreio já tinha três anos da minha vida resolvi voltar aqui para o setor privado fazer as outras coisas que eu falei da minha carreira mas para o mercado financeiro é bem relevante que a lei diga que você só muda o presidente do Banco Central e os diretores mais para frente e tem mandato fixo quatro anos Perfeito daí está chegando perto das sete mas eu tinha uma perguntinha aqui também rodada sobre as reservas no livro A Crise Fiscal e Monetária Brasileira da Edmar Baixa tem um capítulo muito interessante em que você escreve sobre como a medida que o Brasil acumula reservas internacionais isso implica como contraparte o aumento da dívida bruta do Brasil daí o que eu gostaria de te perguntar é se no seu entendimento haveria espaço para um rearranjo da alocação dessas reservas ou se é uma questão de caráter mais institucional como se dá na estrutura atual das autoridades monetárias o Brasil é assim quando você não tem reserva é uma confusão porque quebra o país ou não tem dinheiro não tem um dólar aí o campo pode para qualquer lugar as pessoas tinham dinheiro tem que controlar aí passa um período onde você tem um boom de commodities que foi de 2013 a 2013 entrou muito dinheiro o Banco Central acumulou reservas e aí todo mundo ficou satisfeito que tem reserva que a coisa acalmou que você não tem mais que esbala os pagamentos mas aí começou outra conversa e tem reserva demais você acumulou muita reserva e a verdade que você acumulou essa reserva porque você acabou acumulando a reserva em troca de um aumento da dívida pública porque como é que o Banco Central comprou essas reservas ele comprou com reais só que esses reais eles esses reais depois tinham que ser enxugados as pessoas não queriam ter mais reais você não comprou 20% do PIB em reservas em dólares e as pessoas queriam mais 20% do PIB em reais eles não queriam queriam investir queriam botar e aí você vendeu ativos títulos para enxugar aquilo então você tem mais 20% do PIB em reservas mais 20% de títulos que acaba virando uma dívida pública também então muita gente começa a dizer mas 20% não é muito para que você tem essa dívida aqui de 20% para ter essas reservas vamos vender um pouco de reserva para bater então por exemplo o ministro da Fazenda o Paulo Guedes me dizendo olha o que eu quero fazer é mesmo o seguinte quando o campo chegar a 6 eu vendo um monte de dólar e aí eu abato cada vez mais dívida cada vez mais dívida não é bem assim é bom ter reservas para você ter uma estabilidade mas é possível como você colocou Eduardo que ao longo do tempo ao invés de a gente ter 20% do PIB a gente consiga ter 10% menos do que isso mas isso é uma questão de ao longo do tempo digamos o perigo aqui é que é que muita gente olha 20% do PIB e diz o que eu posso fazer com 20% do PIB tanta coisa falta tanta coisa nesse país eu vou gastar numa ponte vou gastar numa estrada vou gastar com um professor vou gastar com infraestrutura só que tem um problema como eu descrevi agora a gente tem 20% de reserva mas tem 20% a mais de dívida se eu gastar as reservas em qualquer coisa eu vou ficar com vamos dizer que eu gasto todas elas 20% do PIB vou gastando vou gastando aí eu fico sem elas o que acontece com a dívida eu fico 20% de dívida e mais nenhuma reserva ou seja eu fico muito mais endividado sem ativo nenhum a sua situação balanço de pagamentos pior é muito então na verdade a gente não tem esse dinheiro para gastar a gente tem esse dinheiro se a gente fizer a gente pode abater dívida aí você reduz um e reduz o outro mas não dá para gastar infelizmente muito obrigado caminhando agora para o final da transmissão para fechar o evento em si gostaria de fazer só uma pergunta de qual conselho que o Willian de hoje daria para o Willian da UFRJ e acrescentar perguntar um livro que você recomendaria para todo o público que está te assistindo agora bom eu diria para ele olha calma você vai chegar lá eu sei para onde vai chegar acredite em mim não se apesse tenha perseverança e o livro que eu estou lendo eu estou lendo agora um livro escrito por um ex-presidente do Banco Central inglês Merrin King que é escrito Radical Uncertainty porque incerteza qualquer empreendedor tem problema da economia quando é uma incerteza radical você não sabe nem assumir a probabilidade de algo que te paralisa e eu acho que isso que eu estou lendo que vale a pena então vamos trabalhar todos para reduzir o Radical Uncertainty leiam esse livro Merrin King é um cara espetacular vale a pena eu acho que o livro não chegou aqui não mas dá para vocês conseguirem muito obrigado Ilan por essa essa hora que você teve junto com a gente acho que todo mundo tirou muito aprendizado disso principalmente agradeço muito por sugerir em agenda fixa então sinto que está muito perto do Banco Central de conseguir mesmo assistir e vencer o que é isso então muito obrigado por esse tempo que você destinou para a gente obrigado a vocês vocês estão começando o semestre o semestre online um pouco presencial sei que está sendo difícil o ano passado esse ano mas esse semestre vai ser melhor bom semestre a todos curtam aí muito obrigado Ilan assino embaixo do que o Rafael falou também para mim para todos que estão aqui para toda a entidade é um prazer enorme poder ter esse momento com você e continuar aprendendo com você então de verdade muito obrigado eu vou passar a palavra para o João Vitor Morales que é gerente eventos e a gente vai encerrar a transmissão obrigado obrigado a vocês Ilan assino embaixo todo mundo que falou o Rafa o Edu muito obrigado pela sua presença foi realmente uma honra contar com você nesse evento conosco eu queria para finalizar falar para os nossos para quem está assistindo a gente na descrição convidar todos na descrição a gente tem um link para o processo seletivo do Infinance é o primeiro link aqui logo depois do texto e embaixo logo depois tem um link para vocês comentarem sugestões críticas feedbacks do evento em geral então novamente Ilan muito obrigado e espero que todos tenham aproveitado bastante o evento valeu pessoal boa noite boa noite tchau